Vinhos, cantam bem o desafio, um tronco emboletrado, outro na margem, em glúteo. E o lindo ramo verde escuro, morada dos passarinhos, cantam todos lindamente, os adornesses raminhos. Os adornesses raminhos são criados ao ar puro. Morada dos passarinhos, lindou ramo verde escuro. Morada dos passarinhos, lindou ramo verde escuro. O seu alívio é cantar. Morada dos passarinhos, cantam todos lindamente, os adornesses raminhos. Os adornesses raminhos são criados ao ar puro. Morada dos passarinhos, lindou ramo verde escuro. Morada dos passarinhos, lindou ramo verde escuro. Obrigado.